Tudo o que eles queriam era viajar, mas acabaram caindo numa missão secreta. Lucas Rangel em Flops. Agentes nada secreto. Alô Brasil, alô brasileiros! O que é isso, Nani? O que é isso? Gente, isso aqui tá melhor. Isso aqui tá melhor que qualquer série que você já viu. Eu tô criticando que eu tô aqui. Vem! Sobe! Posta! Vai da merda! Vai! Vai da merda! 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 Acho que eu não tô bem. Eu só uma ambulância pra mim. Vamos ver. E aí, gente, bem-vindo! Ah, que nojo! Ah, pode comer essa filhada bem-vindo. O defeito dessa pessoa é que às vezes ele dá muita patada nos outros. Olha! Acabou!